2-0-0-5 Fumo maconha, cheiro cola Pelas ruas peça esmola Na classe do sem escola Vou viajar agora Não dá pra aguentar Tabaco pra começar Cachaça pra continuar E crack pra terminar Quem me vê desvaga Budo classifica no segundo Fruto podre dessa terra O fruto podre desse mundo Que nada de bom Tem pra me oferecer Na rua eu nasci, cresci Na rua eu vou morrer Me chame de Zé De Paulo ou de João Só mais um que não tem teto Só mais um que não tem pão Sei que tem um estatuto Tem uma constituição Também sei que como eu vive Um terço da população Diferente dos Marajás E seus palácios reais Esqueceram que pra Deus Todos somos iguais Um não tem nada E o outro tem demais Essa é a faca que corta o bolo das camadas sociais Me chame de Zé De Paulo ou de João Me chame do que quiser Menos de irmão Porque família é unida E aqui não tem união E sem união é impossível A revolução Me chame de índio De latino ou de negão Me chame do que quiser Menos de cidadão Porque eu não faço Partido progresso dessa nação Me chame de mendigo De indigente ou de vagão Infelizmente Ninguém me ajudou Infelizmente De nada adiantou Lembro vagamente De quem por mim orou Lembro vagamente Que Jesus me perdoou Fogo maconha Enchei o cola Morro um pouco a cada hora Porque os playboys me chutam Como se eu fosse uma bola Com certeza eu poderia Hoje ser um doutor Mas dessa especialidade Conheci somente a dor Vendendo a mijo O cobertor Só da fogueira O calor No olhar o preconceito E a falta de amor Somos muito mais que mil Muito mais que um milhão Sem casa Sem trabalho Sem alimentação Sem conhecer O chamado direito Do cidadão Sem conhecer O sentido de confraternização Não conheço a lei Só conheço a repressão Pra onde voa Não sei Só conheço a direção Me chame de Zé De Paulo ou de João Me chame do que quiser Menos de irmão Porque família é unida E aqui não tem união E sem união é impossível A revolução Me chame de índio De latino ou de negão Me chame do que quiser Menos de cidadão Porque eu não faço Partido progresso Dessa nação Me chame de mendigo De indigente ou de vagão Me chame de Zé De Paulo ou de João Me chame do que quiser Menos de irmão Porque família é unida E aqui não tem união E sem união é impossível A revolução Me chame de índio De latino ou de negão Me chame do que quiser Menos de cidadão Porque eu não faço Partido progresso Dessa nação Me chame de mendigo De indigente ou de vagão Abra a boca A favor do mundo Pelo direito de todos Que se acham desamparados Abra a boca Julga redamente E faz justiça Aos pobres e necessitados Sindicate Ministro Ministro Jesuris Primeira infantaria Sindicate Pra sempre De nada As empresas Amém.